Então nós vamos dar início a nossa procissão, estamos sem sistema de som, mas a gente vai rezando, vai cantando, fazer dessa nossa caminhada, uma caminhada de fé, de testemunho da nossa fé, como foi o testemunho do glorioso Marco e São Sebastião, a quem nós hoje queremos invocar, rezar, pedir a proteção e a intercessão junto ao nosso bom Deus. Então nós vamos dar início a nossa procissão, fazendo uma oração, incensando a imagem e depois nós saímos em caminhada. Quando a gente chegar lá na capela, as pessoas podem entrar, vocês já entram, tomem seus lugares, aí nós vamos entrar com a procissão de entrada e depois nós vamos acolher a imagem, o andor que vai entrar depois. Bom, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, como ao nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita as suas ofensas e as mulheres, bendita é o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Sebastião, rogai por nós. Então vai à frente a cruz com as velas, o incenso, né, os coronhas vão e nós vamos em seguida, vamos juntos, né, não precisa fazer pila, junto com o outro. Nós vamos começar com o sangue da folha, o primeiro sangue que amaste o nosso nome. Amém. 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 Amém.